Porque eu participei, lógico, como o primeiro sobrinho, o primeiro afilhado, o primeiro tudo da vida dele, todos os dias. Então, eu, dentro da vida particular dele, que eu não chamo de Tonino, vocês vão me desculpar muito, eu chamo de Dindo, vou chamar sempre de Dindo, porque ele é meu padrinho. Então, não adianta entrar Tonino na minha cabeça, que não bate bem no meu ouvido. Eu tenho que falar de Dindo, que não é uma coisa oficial, mas eu acho que, como é um bate-papo, eu vou chamar de Dindo, que aí vai fluir muito melhor para mim. Para vocês, eu não sei, tomara que consiga. Se quiser, pode chamar de Dindo. Ah, seu Dindo, não tem problema, não. Deixa eu chamar de Dindo, que eu sei quem é. Vamos lá, é por aí para deixar mais a vontade de todo mundo, para tornar uma coisa chata.